Tonina não Olha os nossos irmãos ajudando o morador de rua aqui a carregar É meus irmãos Nem todos tem coragem de parar aqui e ajudar o irmão, né? Deus é bom, meus irmãos É, só olha só, né? Hoje em dia o mundo tá por que que ele tá assim? O mundo tá perverso hoje em dia, meus irmãos O amor de muitos se esfriou, né? O amor de muitos se esfriou hoje Muitos que são servos do Senhor, mas não tem coragem de parar e ajudar o irmão Deus é bom Deus é maravilhoso Chegou aí, ó Beleza, meu irmão? Deus abençoe tua vida, tá bom? Quem? Tá com fome? Tem uns pão lá, pão cheio lá, vai trazer os pão, preparar uns pão pra ele lá Aí, ó, irmão tá com fome, vai lá, irmãos, prepara pra nós lá Trai pra ele aqui Você falou com a pessoa certa, na hora certa, porque Deus prepara tudo Foi bom que você parou aqui Aí, ó, chegou outra aqui Já pegou a gordinha e vai amarrar a bike dele ali, ó Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó os irmãos aí, ó Tá vendo? Glória a Deus Maravilha, né? Então vamos orar por ele aqui ainda Vamos orar a favor dessa vida do seu irmão, hein? Você é bom Você é bom, meu irmão É ele que nos fortalece Ele que nos dá força Vamos orar Vamos fazer uma oração pela vida do meu irmão Como é que o nome é o meu irmão? Ângelo Vamos orar aqui pela vida do nosso irmão Ângelo Soberano Deus, Pai querido, Pai da glória Senhor, o Senhor conhece o deitar e o levantar, Pai do irmão Do meu irmão que está aqui, Senhor O Senhor conhece, Pai, a vida dele Troca, Pai, dentro do coração dele Toda obra afastrária, Pai Toda obra de Satanás Que quer destruir a vida dele Está aí por terra Vamos? Solta a vida desse homem Troca o sangue dele agora, Jesus Dá cura pra ele agora, meu Pai E toda a minha eternidade Senhor, Deus Toca na vida dele, Pai Acorde No poder e na autoridade do Espírito Santo Toda obra de Satanás Que quer destruir a vida desse homem, Senhor Seja destruída agora E eu quebro a tua força, Satanás Em nome de Jesus Cristo Pelo poder daquele que foi Derramado na cruz da coavória O sangue precioso Muda a história do meu irmão hoje, Pai A partir de agora Todo mal Solta a vida do meu irmão hoje, Pai E eu quebro a vida do meu irmão hoje, Pai Amém Toda a fúria do meu irmão hoje, Deus E eu quebro a vida do meu irmão hoje Vem, Paulo Mas eu venço 8, ok? Tá bom hoje? Amém Amém Amém